Roda ela na areia aí galera, beleza? É nóis, uhuuu! Mais um vídeo pra vocês também do Brasil. Bom galera, pra falar do seguinte, hoje é o penúltimo dia aqui no Brasil e é dia de despedir aí dos amigos, dos parentes. Então vou fazer um resumão aí do dia de hoje, amanhã. Na verdade hoje é sexta, sábado é o último dia, domingo vou embarcar. Fazer um resumão aí do geral. Hoje eu vou conversar aqui com o meu clima, o Claudinho. E aí galera? Beleza? Conversar com os caras da academia aqui. Como é que é a academia aqui, Claudinho? Aqui velho, a academia nossa aqui é só os caras, tá ligado? É... Aqui é... É separado, né? Aqui na... Aqui é... É diferenciado. É só homem aqui, mulher do outro lado. É separado a academia aí, pra não dar conversa. Tem alguns frangos aí, né? E tá frangão ou não? Tem que ficar muito, velho. Chamei o rodelo pra treinar, mas o cara não quer. Diz que tá... Tô mal alimentado. Tô mal alimentado. Tô franquinho, velho. O cara é foda. Ah, mas é isso. Tamo aí na... Só trocar ideia com os caras, falar tchau mesmo e... É isso aí. Mostrar o treino. Vamos mostrar o seu treino. Hoje você tá bom assim mesmo. Vamos falar com o professor. Aqui ô professor, chega aí. Esse aqui é o professor. Tá fraco ou não? Ó. Cresci um pouco mais, né irmão? Ô louco, velho. Quem quiser treinar aqui, como é que faz? Tem telefone de contato? Apesar de estudar de pequena também, todo mundo sabe onde fica, né? Só chegar por lá e... Academia Corpo e Ação. Tem que ficar bom. Aí, moleque. Vamos filmar o Claudinho agora. Vamos lá. Vamos ver se ele tá moço mesmo. Vamos ver. Ó. A cerveja tá bom. Não, mas você conheceu aquele menino quando ele era pequenão, né? Eu lembro dele desse tamanzinho assim, ó. Gordão, velho. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Olha aí, Claudinho. Frango lindo do caramba. Aqui é só cerveja. Vamos ver. Diz ele que é só cerveja. Aí, ó. Vamos, frangolino. Ih, tá fraco, hein, velho. Fraquinho demais, mano. Isso aí eu faço com todos os pesos. Ainda falta peso. Vamos, caramba. É isso aí, galera. Diz ele que tá só na cerveja. Imagina se tomar suplemento. Hã? Aê, mano. Da hora. Mostra o pump agora. Mostra o pump. Ô, moleque. E aí, professor? Tá bom ou não, menino aí? Tá, porque não. Tá, né? Mais uns 30 anos, chega lá. Mas é isso aí, galera. Toma aí. Penúltimo dia aqui no Brasil. Eu despedi da galera. Agora eu vou encontrar mais com uns doidos ali embaixo. Tomar uma. E é isso aí. Vai ficar. Tchau e obrigado. Até daqui a pouco. Daqui a pouco nós volto a se falar aí. Assiste o vídeo até o final, porque vai ter bastante coisa nesse vídeo aí. Falou? Vai seguir. Galera, a parada é a seguinte. Dando continuidade aí ao último vídeo aqui do Brasil. Vou filmar pra vocês agora um... Na verdade, é meu amigo que virou tatuador. Entendeu? E ele é o único... Um dos... Único não. Acho que não me engano deve ter ele e outro só que faz tatuagem aqui em Mirandópolis. E eu vou filmar o estúdio dele aí, ó. Johnny Tatu, o melhor tatuador da região. Vamos chegar ali e ver se ele tá ali. A cara do malandro. E aí, fi? Faz de conta que nós chegamos agora. Faz de conta só. Esse aqui é o Thiago Delay, mais conhecido como Johnny Tatu. E aí, galerinha. Beleza? Todo mundo aí do Japão aí. Brasil. É nóis. Vamos fazer a galera vir do Japão pra tatuar aqui em Mirandópolis. Não, a parada é a seguinte. Esse maluco aqui, galera, ele é amigo de escola. Em escola. Ele é amigo de escola, entendeu? E desde quando a gente estudava, ele já manjava... Desde a adolescência, 17 anos aí. Ele já manjava os desenhos. E passou dos desenhos pra tatuagem. Quanto tatuador tem aqui em Mirandópolis? Só você e aquela mulher aqui. Aqui de estúdio tem dois. Agora deve ter uns três, quatro aí que tatua aí. Mas assim, não é porque ele é meu amigo não. Nem tô ganhando nada pra fazer propaganda. Mas ele é tatuador bom pra caralho. Vamos mostrar uns trabalhos que ele fez aqui. Mostra aqui pra nós, seu Johnny. Aqui, ó. Aqui tem mais foto aqui, né? Isso aqui foi tudo ele que fez, ó. Se liga. Fez o dragão. O que mais faz é dragão e tigre, ó. Isso aqui, tudo assinado por ele. Tá vendo? Carpa. O cara manja mesmo dos negócios, fi. É, aí. Não, isso aqui é desenho. É desenho. É desenho. E, ó, o estúdiozinho aconchegante, entendeu? Caralho, velho. Você tá mais forte que o Rodela, hein? Que você andou comendo. Ah, muita feijão. Não, vamos mostrar aqui o ambiente, porque os caras veem que é firmeza, né? Aqui é a sala onde a gente tatua aí, ó. Faz só propaganda, é só a chance. Aí, tudo esterilizado aí, ó. Tinta legalizada pela Anvisa aqui no Brasil. Não é clandestino, não. Não, é tudo certo. Tudo certo. É umas espadinhas do Japão. Aqui, ó. Aqui, esse aqui eu trouxe pra ele de presente lá do Japão. Ele já tinha uma, eu trouxe outra. Entendeu? Da hora. Presente top aí do amigo. E é isso aí. Tem o escritóriozinho dele aqui. Pá, aqui que ele faz o desenho todo. Não é não, do seu Jones? Opa, é nóis. E esse quadro aqui, você que fez ou não? Não, aí é comprado. Mas você manja também, né? A galera aí do Rock São Paulo, a gente comprou faz tempo já. Desde 2008, a gente tem esse quadro aí. Desde o primeiro estúdio que a gente tinha. Galera, eu lembro que quando eu morava aqui, eu dei uma foto da Viviane e do Léo pra ele desenhar, pra ele passar pro papel, né? Uma foto que ele fez em desenho. Se eu não me engano, tá até hoje lá em casa. Ficou igualzinho, cara, mas eu lembro, não é não? Depois você posta lá, ó. É, vou ver se eu achar a foto. Faz a montagem e posta. Se eu achar a foto, eu vou postar nesse vídeo aqui, demorou? E assim, ó, o estúdio dele tá montado aí. Tem banheirinha, tudo legalizado. Legalizado. Tudo arrumadinho, entendeu? Ó o Rodela. E agora é o seguinte, nós vamos tomar uma, porque hoje é meu, já acabou o expediente. E é meu penúltimo dia aqui do Brasil, a gente vai tomar uma e lembrar do passado. E é isso, se você tiver precisando fazer uma tatuagem, você mora aqui, deixa eu ver onde a luz tá melhor. Se você mora aqui na região de Mirandópolis, é a região toda aqui, Aracatuva, Bababá, Babaraíso, Guaraçaí, Andradina, todo mundo aí com nós aí, ó. Deixa o telefone de contato aí pra quem quer vir fazer uma tatuagem aqui, mano. Dezoito, nove, nove, um, um, cinco, oito, quatro, dez. Demorou, galera? Você tem a fanpage do, da, da, do, do, só o seu particular? Não, é, esse aí é o telefone, o WhatsApp, aí tem o Face e o Instagram também. Facebook é Johnny, é, Johnny Tatuagem Piercing e o Instagram é underline, Johnny underline tatu underline. Mas é isso, galera, é, pode vir aqui, eu recomendo, viu, eu falo que o cara mande, ou se você errar, maluco, você vai me queimar. Não, não erra não, velho, ele tem, direto ele posta a foto aí das tatuagens que ele faz no Facebook e eu falar pra você, foi de louco. Eu ia fazer uma tatuagem aqui também, nesse danado aqui, ó. Prazer, sou o Rodela, mas vou deixar crescer primeiro, depois eu faço, demorou? Cola aqui em Mirandópolis, procura Johnny Tacu, tacu, procura Johnny Tatu, que qualquer cachorro sabe onde que é a loja dele, não é não, Johnny? Falou, mano, é nóis, fechou. Segue o vídeo aí que eu não sei que vai mais pra frente, mas vai assistindo, vai assistindo aí, falou? E aí, dando continuidade aí ao último, último dia, hoje sim, é o último dia, né, despedindo aí do pessoal, tô aqui no posto do Roberto, onde eu vim roubar vários wi-fi aqui todo dia, falar com a mulher. E é isso, vou despedir aqui da galera, falou Marcelão, valeu aí pela gerência. Falou, estamos nas ordens, se precisar aí, ó. Daqui quatro anos eu venho aqui roubar uma internetzinha. A internet é na faça, tranquilo? Daqui quatro anos a internet aqui já vai tá três vezes mais rápida. Com certeza, hein. Falou, Dudu, fala tchau aqui, ó, pros seus fãs. Falou. É nóis. Vou despedir aí. Vou cumprimentar o outro maluco ali, ó. Vamos ver se eu acho ele. E aí, César? Fala tchau pros seus fãs aqui, ó. Ó a risadinha, vai ficar gravada, hein. E é isso, galera, vou despedir aqui dos malandros. E daqui a pouco nós voltamos aí, vou encontrar com mais uns amigos hoje ainda. E é isso aí, vai assistindo o vídeo aí. Bom, aí é o seguinte, é... O maluco já acabou de lavar a caminhonete ali três horas depois. Entendeu? Não aprendeu do jeito que eu ensinei, não. Porque eu lavava a caminhonete cinco minutos. O maluco demorou meia hora. Mas é novo ainda. Daqui uns trinta anos ele aprende. Não sei, dá aquela risadinha pra ficar marcado aqui no vídeo. Não dá, agora não dá. Dá risada, velho. Dá sim, você consegue. Aí, ó. A risada mais sem vergonha da região. Beleza, galera? Então é isso, vou despedindo o pessoal do posto aqui. Vou passar ali no motaxi também. E vai chorar, foi o que disse que chora. A risadinha do malandro. E vai acompanhando aí. A parada é a seguinte. Sábado à tarde, centro da cidade. O centro do comércio. Se liga do jeito que tá. Não tem ninguém na rua, velho. Ó. Tristeza, rapaz. Cê é doido. É isso aí. Último dia aqui na cidade. Vamos que vamos. E aí? Saideira. Último dia de Brasil. Que eu tô aqui. Eu, Johnny, tatuou o maior tatuador da região. Maior tatuador da região. Não, sério, meu. O cara tatua bem, hein? É nóis, caralho. Tô louco. Mostra a tatuagem que cê tá fazendo com o Johnny aí, ó. Ó. Carraca japonesa aí, ó. Tá só na primeira sessão. Falta quanta sessão pra acabar? Três. Três? Acabou é o dinheiro, né? Galera, tamo aqui, ó. Encontrei esse camarada que também é firmeza. Zé Caneca. Tem alguma loja aí que cê quer fazer a caneca? Zé Caneca para o Brasil, para o mundo. Quiser instalar som, tem um telefone de contato? Bandona. É isso aí. Para o seguinte, nós tá tomando aqui a saideira, último dia de Brasil. Amanhã eu já pego o avião aí pra voltar pra realidade, cortar os porcos, entendeu? E é isso. E nós tá aqui, você tá fumando tal de... Os porcos parece piapara, não parece? Não, não sei, né, mano. Tô fora. Nós tamo aqui, você tá fumando um narguilê aí, negócio, entendeu? E agora é o seguinte, solta o som aí, DJ, que nós vai chorar no modo... Ó, Viviane, te amo, mulher, amanhã. Quarta-feira nós tá na área. Se liga. Ó. Se liga. Ah, moleque. Ah, caralho. Como que é o negócio aí? Ó. Hoje vou voltar de madrugada. É isso que o cara chora, hein? Tá comigo. Ah, Viviane. Olha que a velha se viu, cabra, velho. Vou beber cerveja com o amigo. Ah, o Goiás. É, galera, tudo que é bom dura pouco, pouquíssimo. Infelizmente, acabou-se as férias do Rodela aí no Brasil, né? O que restaram foram apenas lembranças. Só lembranças ficaram em mim. Canta demais, maluco. Bom, galera, é isso. A vida é assim. Dias vão, os dias ficam e vai e volta. Já tamo aqui no Japão de novo, tá? Amanhã eu já volto trabalhar, começo a cortar os porquinhos aí. Algumas pessoas me perguntaram, pô, Rodela, como é que vai ficar seu emprego? Você foi mandado embora? Então, aqui onde eu trabalho, como eu sou um bom funcionário e meu trabalho é difícil de se achar mão de obra, então a empresa segura o funcionário. Então, por isso, o meu trampo tá garantido. É só voltar lá e trabalhar. Algumas fábricas segura, outras não, né? Depende de onde você tá, depende do tempo de fábrica que você tem também. Então, aqui no Japão, mais ou menos assim. Beleza? Bom, gostaria de falar o que nesses últimos momentos desses vídeos? Falar muito obrigado. Muito obrigado a todos os meus amigos que eu encontrei no Brasil. Todos os parentes, familiares, minha mãe, minha irmã, né? Todo mundo que veio falar comigo, fãs nos eventos. Cara, eu tô sem palavras, sinceramente. Pessoal de Mirandópolis, galera. Me acolheu muito bem esses dias que eu fiquei aí, certo? Fiz muitas coisas que eu não tinha feito da outra vez, tá? Então, dessa vez, eu fiz tudo o que eu queria fazer nesses 20 dias. E, assim, foram dias inesquecíveis. Eu voltei aonde eu morava, no Sílvio, cara. Eu tive lembranças de quando eu era criança, do meu pai. Então, foram momentos, assim, que não tem palavras pra descrever. Só que, assim, ao mesmo tempo que eu tava feliz lá no Brasil, eu tava triste, né? Porque a família ficou aqui, entendeu? Então, eu tava feliz porque tava perto da minha mãe, mas tava triste porque tava longe dos filhos e da mulher, entendeu? Mas, como é a vida, não dá pra ter tudo, né? Vou ver se na próxima viagem, daqui uns 3, 4 anos, eu consigo levar a família toda, pra não ficar separado. Eu vou fazer esse esforço aí pra ver se eu levo todo mundo pra passear. Beleza? Mas, enfim, é isso. Não tem muito mais o que falar. Só agradecer, né? Agradecer a todos que fizeram parte desses momentos aí no Brasil, né? E dizer que... Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Eu fiz com muito carinho, né? Tanto na gravação, quanto na edição, pro crer fazer um conteúdo bacana pra vocês. Um conteúdo diferente, interessante, certo? E é isso, galera. Infelizmente, né? Acabou-se os vídeos do Brasil. Vou voltar pra realidade. Cortar o porquinho aí. Porque a vida não pode parar, né? Agora, bora correr atrás do prejuízo pra pagar as contas. Demorou? É... Sem mais delongas. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E... Ah, mas antes de mais nada, gostaria de falar que agora, a partir dos próximos vídeos, já vão ser os vídeos sobre o Japão, né? Vou voltar com a minha rotina. Vai ter motovlog, vai ter culinária, vai ter... A minha vida. Como eu sempre fazia aqui no Japão. Vão voltar os vídeos sobre o Japão. Certo? É isso. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Muito obrigado pra quem assistiu todos os vídeos dessa saga, né? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo do Rodela. Se gostou do vídeo, dedo no like. E mais uma vez, Brasil, muito obrigado por vocês me receberem tão bem assim, tá? Mas... É... Como eu vou dizer? Eu não me sinto mais morador do Brasil. Sabe? Eu tava lá, mas eu... Eu não sentia que eu era de lá, mas... Parece que eu sou aqui... Parece que... Sabe? Como eu vou explicar pra vocês? Parece que o Japão é meu lar agora. É... Por enquanto é o que eu sinto no coração. Eu sinto que aqui é minha casa, tá? É lógico. Eu sou brasileiro. Nunca vou negar isso. Mas por enquanto eu sinto que a minha casa é aqui no Japão, tá? Quem sabe um dia eu volte a sentir que o Brasil seja minha casa de novo. Demorou? Agora sim. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até os próximos vídeos do Rodela. Tamo junto, galera. Fui!